Música Guia Gay Salvador, eu e o Scarlett Sangalo hoje estou aqui no Campo Grande, mas encontrei meninos que estão indo para o Vale, olha só, o Vale que sai hoje na Barra com a Aline Rosa, não é isso? Isso E aí qual a expectativa? Vai beijar muito na boca? A expectativa é que seja pelo menos uns 50, né? Uns 50? Então se fizer 49 não está valendo? Não está valendo Menino, e você aqui todo trabalhado no unicórnio, delicado, também está afim de beijar na boca? Muito, muito E nesse carnaval, a proteção do carnaval qual é? É o protetor solar ou a camisinha? Os dois, os dois Por que os dois? Proteger a pele e também o corpo, né? Isso aí, protege para a vida, para tudo, né? Exatamente E aí meninos, me contam, esse carnaval é um carnaval de muito brilho e muita porforina? Muito glitter e muito banzeiro também Ah, então para vocês a música do carnaval já é banzeiro? Banzeiro Com certeza Música do carnaval 2018 Arrasou, então vamos finalizar com banzeiro, né? Banzeiro, banzeiro Banzeiro, 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 banzeiro É água de chuva É água de chuva É água de chuva É o Guia Gay Fulia Aqui em Salvador Prevenção e Alegria Música do carnaval É água de chuva Banho de cheiro É água de chuva Banho de cheiro A coroga passou Banzeiro deixou Banzeiro, banzeiro, banzeiro Banzeiro, banzeiro Lá vem o pó, pó, pó Banzeiro, banzeiro Banzeiro, banzeiro E a canteira Embaixo de lixo O famoso fogariz O vampira Cheirosa A corposa De pioca O avanceiro De mal Banzeiro, banzeiro Banzeiro, 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 banzeiro Banzeiro, banzeiro Banzeiro, 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 banzeiro É água de chuva É banho de cheiro É água de chuva É água de chuva É banho de cheiro É água de chuva O avanceiro É passando Banzeiro, banzeiro Banzeiro, banzeiro, banzeiro Banzeiro, banzeiro Lá vem o pó, pó, pó É assim o nosso cheiro No interior É águazino É amei, é amai É amei É amei É amei É amei É amei Amar você 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 Amar você